Bom dia, hoje quarta-feira dia 25 por aqui, acordamos cedinho, eu e o maridão, acordamos 5 horas, já são 5 e 45, estamos indo para a nossa primeira consulta junto, porque aqui é assim, não é só mulher que faz pré-natal não, homem também faz pré-natal e faz junto com a mulher, acompanha nada, ele está dizendo que homem acompanha, não faz pré-natal junto, aqui é assim, mulher engravidou, pré-natal marido também, aí botei aqui esse vestidinho, olha a barriguinha, como é que já está saindo, botei um brincozinho, vou mandar o marido me mostrar aqui como é que eu estou, a gente estamos indo fazer o pré-natal lá na mansão do caminho, então da outra vez quando eu fui fazer lá, foi só uma palestra e me mostrando como é a maternidade lá, como funciona, tudo direitinho e hoje vai ser a consulta mesmo do pré-natal, então nesse dia estamos indo eu e o maridão e a gente vai chamar o carro aqui, se der para gravar lá eu gravo, esse vestidinho ontem na lojinha baratinho e a barriguinha tá aqui ó, um melãozinho, acho que é porque eu também sou gorda né, é porque a barriga tá tão grande né, é porque eu tô gordinha, aí botei a pescatinha, fiz minha unha ontem claro né, azul é caríssima, e é isso, tá bom, olha o cara com a cara de tambor dele, aí tá aqui, vai fazer a consulta né, pré-natal né, maridão A minha encomenda chegou Chegou aqui ó, uma encomenda aqui, para João Gabriel, que a vovó de Mili mandou, comprou para ele, que ele queria tanto, uma roupinha do Homem-Aranha, e ela comprou na segunda-feira e botou o endereço daqui e agora chegou, aí vou abrir com vocês aqui para ver se realmente vale a pena comprar fantasia pelo Mercado Lindo João fala muito com a vovó de Jamil, chama ela de vovó Nilza, a Lara nem chupa É bonito viu, aqui ó gente, ó, vou abrir aqui para vocês verem, tiro a coisa Que lindo! Que lindo! Ficou grande João, não foi? Aqui João, tá errado, bota aqui ó Ele nem vestiu ainda, como é que tá grande? Tá grande? Aí, aí, aí Sai da frente e lá Sai da frente e lá Vai João Aí João Eita, vai João Vê João, mostra aqui, vai menina, vem Como é João, vai Vai João Vai Elão Assim ó Assim ó O Homem-Aranha aqui ó A roupinha do Homem-Aranha É uma roupinha gente, bem levinha mesmo de criança Mas aqui ó, até que não é feia não gente Agora a máscara Não é de tecido, então qualquer coisa pode rasgar Mas a roupinha eu achei bonitinha Vira aí a cozinha, não foi João? É Mãe, eu não sou João, eu sou Homem-Aranha Ah, João agora é Homem-Aranha Bora, faz assim a coisa do dedo Sim, é Né João, pediu obrigado a vovó, não foi? Sim Mãe, eu vou te tirar a maca Tira um pouquinho Dá as costas por ver Isso E aí Ô mamãe também com medo chegou Eu vou abrir agora Vou abrir agora Obrigado Que tem dentro Obrigado Eu sou bonita? Obrigado Eu vou ser bonita Você pode fechar a porta Eu posso ser Ô mamãe muito obrigado E Ontem foi a vez de chegar de João Lara ficou chorando Porque a vó de Jamila não comprou pra ela Aí o hoje acabou de chegar aqui Uma encomenda pra Lara Não foi Lara? Quem deu Lara? Foi por Bonita Aí a de João foi do Homem-Aranha Vamos ver aqui qual vai ser a de Lara Oi Lara Oi Oi a da Mulher Maravilha Olha a alegria de Lara Traga a alegria de Lara Cadê a Lara? Vai se foge com o Superman Tayoca Nossa Ai essa aí é massa Grava aqui pequeno Aqui ó Vem Lara Vem ver a gente Vem lá Manto foi de mão do Homem-Aranha E hoje é Lara com uma maravilha Ainda tem um cinto Ah não É o negócio que bota na cabeça A vovó de Millie A vovó de Millie mandou Olha comprou de 5 anos viu E Lara acumulou essa fortinha Vamos ver lá é um cinto que bota na cabeça e um que bota um é e o pequeno é de lá são três e um que bota no braço mulher maravilha já está aqui olha para isso olha a fantasia dela mostra aí para as meninas ver o bracelete não foi lara só os elásticos do bracelete do cinto que vem pequeno vira aí lara vira aí da testinha lá a gente olha a roupinha de cinco anos nilza comprou de cinco a seis anos que lara está fortinha tá aí lara ganhou a fantasia da mulher maravilha joão está ali preparando ali é mulher maravilha e homem-aranha vai lara faz assim como a mulher maravilha faz joão vestido de homem-aranha né joão como é que o homem-aranha faz com a eita faz com a outra meu filho e está cadê lara você lara como é que mulher maravilha faz roda lara com vestidinho agora que não vou tirar do curso gostaram criança e está eu tenho um homem-aranha em casa e tem uma mulher maravilha em casa olha pra isso que como a gente estamos em dois super herói em casa olha que menina tá linda bom dia gente hoje eu subi aqui para poder estender roupa a cobertura que tá dando uma cara né pequeno ajeitou ontem e botou também a torneira só falta mesmo fazer a instalação da água me trazer uma roupinha aqui para poder estender um lençol eu tô cheio de roupa e aqui em cima já tá cheio de roupa vou aproveitar vou tirar para poder estender as molhadas é gente tá tão fresquinho aqui em cima esse horário é bom aqui gato a fresquinha I just wanna love you just wanna hold you just wanna be what you just wanna be Já estendi aqui Foi pouquinha roupa, tá vendo? Foi o que eu troquei da cama de João Então foi pouquinha roupa Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá o tempo aqui Ao tempo Que maravilha Que imagem bonita Eu amo ver esses verdinhos Sempre eu falo, né? Mais uma pista nova Naquela pista lá, gente Pra frente lá Vai fazer a rodoviária A rodoviária de Salvador vai ser aqui em Cajazeiras Pense aí Como o nosso bairro vai ficar bem valorizado A gente vai envelopar essa geladeira hoje Vamos tirar essas coisas aqui, gente Vamos lavar Que amanhã eu vou trazer meu bujão pra cá A gente já tem já um bujão Que vai trazer pra cá Pequeno hoje vai botar o armário aqui debaixo Vamos ver se Pequeno hoje Tá com disposição pra fazer a Pelo menos a encanação da água Ó o maridão lá Eu tô aqui na lade ainda Como vocês viram aí Que eu estendi a roupa Não sei se vocês vão dar pra ver Pequeno tá lá É o que tá todo de preto Vão atravessar lá a rua Parece que ele tá conversando com alguém, ó Então daqui dá pra ver o maridão Esse daqui, ó, gente Tá todo de preto Com alguma coisa na mão, ó Ó lá, chegou do trabalho agora Então daqui dá pra ver o maridão lá, gente Tá atravessando a pista agora Todo de preto lá, ó Tá ele, outro rapaz Outro rapaz Passou agora o caminhão, ó Ele esperando, ó Olha pra isso, gente Que engraçado Daqui dá pra ver o maridão Mas é distante, viu A Lenin, tá vendo? Tá não, ó lá Tchau, tchau Tá Agora, gente Maridão chegando aqui na rua Ó o maridão Nem viu ainda Que eu tô gravando ele, ó Nem viu ainda Trouxe alguma merenda Mas que você já fez a boa Nem viu ainda Dá uma Dá tchau aí, pequeno Dá tchau aí Chegou agora Eu gravei você de lá Eu gravei você de lá, pequeno Hã? O maridão aqui, ó Demorou de chegar Dizendo ele que onde Demorou Demorou de chegar Você viu que eu gravei ele lá da pista Aí trouxe uma merendinha pra mim, ó Ele disse que era pra mim Pra eu tomar café Olha pra isso Bolo mesclado Quase 10 horas Que ele chegou do trabalho hoje E eu já tomei café 5, 6 horas Mas eu vou comer de novo, né Um bolo mesclado Quer não, amelie, bolo? Então vem logo pegar Tá dizendo o maridão, né Que trouxe pra mim Até parece que eu tô merecendo, ó Bolinho Pequeno conseguiu botar a pia E a pia ficou desse jeito aqui, ó A parte do cooktop era enorme Era muito grande Então não dava pra pequeno Botar um tipo um L Assim, ó Não daria Por causa dessa virga aqui, ó E mesmo assim quebrou Então já que quebrou Caiu no chão Quebrou no meio Então não teve condição nem de colar Aí pequeno colocou assim Que ficou bem Eu gostei Essa geladeira, gente Vai encostar pra cá E vai ficar desse jeito aqui, ó Pequeno já tá indo Tirando os entulhos Pra jogar fora Tem esse saco de areia aqui, gente Que é pra acabar de rebocar aqui em cima Pequeno vai botar um por cima do outro Pra poder Ficar mais organizado E a gente tá pensando, gente De dar uma limpeza aqui, ó Tirar tudo que não serve Porque aqui vai ser o futuro banheiro Daqui de cima Pequeno limpou a geladeira toda E aqui, gente, tá as panelas Eu lavei toda Areei agora embaixo Lá embaixo nem gravei Então eu vou enxugar Pra ir guardando Pequeno colocou o armário aqui, ó O armário teve que ficar assim Não ficou rente com a Com a pia Por causa dos ferros Segura a pia, tá vendo aqui? Aí não teve como subir Aí o pequeno já limpou E agora chegou a hora De organizar tudo Eu vou pegar esse papel aqui, ó De parede Que ele é plástico E essa geladeira daqui Ela tá tão velhinha Que ela tá precisando ser lixada E passar aquele negócio Que é antiferrujo Alguma coisa assim Mas como a gente não tem o material Então eu vou fazer isso aqui Eu vou botar esse papel de parede Aqui nela Que aqui é onde ela tá suando É do gelo Do gelo Eu não sei o que eu vou fazer sem você Você me faz me sorrir O que é que você faz? Minha vida foi ótima Até você adicionou cores Como a lua é o snow Nós não se importamos os outros Você disse que eu sou É aqui gente Uma limpadinha no cooktop A pia por enquanto Vai ficar desse jeito Botei o liquidificador ali E vai ficar assim Tudo arrumadinho aqui Arrumei aqui também Botei essas travessas Essas panelas Gente, grandes É daqui de cima Tá vendo? Deixei tudo assim arrumadinho Pra quando a gente usar A vasilha plástica As gavetas Eu só usei pouca Que eu vou trazer mais coisa Botei minhas talbas aqui E aqui também Botei aqui também Mas eu vou trazer talher Pra aqui pra cima E pano de prato Aí eu deixei duas Pra botar pano de prato E a outra Botar o talherzinho Enquanto eu limpar ali E nossa cozinha Aqui de cima Ficou desse jeito A geladeirinha A gente Como vocês viram Ó E a churrasqueira Vai ficar aqui debaixo Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Essa planta aqui Ó Vocês sabem o nome Dessas flores É flores Pranta, né? É Mili veio de lá Da casa do pai dela E no fundo Da casa do pai dela Tem um monte Dessa planta aqui Ó Olha que linda Aí Isso aqui Gente Lá na ilha Dá um bocado O pai de Mili Também mora na ilha Agora E lá na ilha Dá um bocado Dessa planta Enquanto aqui É caro A gente paga Pra poder Ter essa planta E aí Ela dá uma sementinha Ali dentro Tá vendo gente Parece que nasce Isso aqui Uma flor Dentro Olha pra isso Vou fazer um arranjo Aqui Vou mostrar pra vocês Aproveitei que Falei a Mili Só venha pra casa Quando você trouxer Minhas plantinhas Tem outra gente Lá na ilha Tem girassol Mili vai voltar De novo Pra casa do pai dela E vai trazer Girassol pra mim Eu queria que tivesse As folhas dela Que as folhas dela Parece folha de bananeira Vocês conhecem Gente O nome disso aqui Nas novelas mexicanas Como a usurpadora Essas novelas assim Mostra essas plantas Assim Dentro dos vasos São as plantas Que a gente não dá nada Mas ela Fora do Brasil Ela é bem usada Olha pra isso Só de pensar Que lá na ilha Tem um monte Dessas plantas Já peguei Meu jarrinho Aqui Agora que eu tô Com jarro Agora vai ser hora Peguei também Água gelada Porque disse que É bom Colocar água gelada Pra conservar mais Já botei um tantinho Bom Vou botar mais um tantinho Linda Vou pegar um paninho Pra ir limpando ela Pra poder fazer Aquele arranjo bonito Era como se a gente tivesse Se eu tivesse aquela esponja É uma esponja verde Que fica bem legal Só que eu não tenho Vamos ver como é que eu vou fazer Aqui Eu achei que ficou bem bonito Ficou algo diferente Talvez as pessoas Não estejam acostumadas De ver essa flor Assim Mas ela ficou bem bonitinha Olha pra isso O jeito dela é esse mesmo Parafatória Eu vou deixar ela no rack Aqui que eu acho Que vai ficar mais bonitinho Vou tirar esse arranjo Aqui Daqui E vou botar aqui Vou desse jeito Aqui Olha que linda Vou bater uma foto Oi gente Hoje é sexta-feira Estamos saindo daqui agora A gente vai lá na igreja Na inauguração Do bispo Bruno Leonardo Aí está todo mundo aqui Um saco para sair Todo mundo de casa Com criança João mais larinha aqui Larinha com vestido João também de calça Eu botei também uma calça Aqui e uma blusinha Vamos ver como é que está lá Deve estar cheio Porque as pessoas Costumam chegar bem cedo Para poder pegar na frente A gente já sabe Que a gente não vai poder Pegar as cadeiras da frente A gente tinha dois horários A gente pegou horário De 12 horas Então é isso Vamos chamar o Uber aqui Dá risadinha Dá risadinha Dá risadinha Amada Óbvio Vocês lhe gostam do irmão Óbvio Dando risada lá Olha a quantidade de gente A fila enorme Meu Deus Mamãe Oi, peraí Olha aí Já viu Já pegamos E a fila está em nove Agora é isso Vamos parar na frente A fila está em nove 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 Nós estamos quase perto Nós estamos quase perto aqui Nós estamos quase perto aqui Agora é que vamos Para que, amigo? Vem, mamãe Dá mão de nada Já chegamos Damos ali o ingresso E agora Fizeram a fonte Vem a água caindo Uns banquinhos Olha como é que está isso aqui O shopping da gente É lotado Só assim mesmo Para refrescar, Amílio Se jogar aí Bora, Amílio Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Ai, meu Deus Obrigada Obrigada Vamos lá A CIDADE NO BRASIL Quem ouveia querida aí, onde estão as lindas e rodas? Glória a Deus, eu estou em Salvador. Glória a Deus, eu estou em Salvador. Glória a Deus, eu estou em Salvador. Olha o que eu vou ministrar sobre a sua vida, isso aqui não é uma pregação, isso aqui é uma profecia para te matar. A Bíblia diz que em um tempo muito difícil, que a terra, a terra não era uma cidade, era a terra. A terra estava em fome, muita miséria e as pessoas estavam indo pela escassez. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu fiz o bolo dela, de milho e vou fazer um bolo. Normalmente quando eu faço bolo de milho, eu sempre faço com a latinha de cada e hoje eu vou fazer o dobro, né? Dobro, acho que é, né? Vou fazer com duas latas de milho e vou estar gravando para vocês, espero que vocês gostem. A barriguinha está aqui, ó, está saindo, não sei se é porque eu estou gorda, mas o que é que vocês acham que a barriguinha está saindo? Olha para isso. De vez em quando, gente, eu estou sentindo uns estralozinhos, só que aí como já tem bastante tempo, João mais lá vai fazer, tem quatro anos, então tem quatro anos. Aí eu não sei se é, já está mexendo ou se é algum estralozinho da barriga mesmo. A médica do lado do pré-natal está falando que ele está muito pequenininho, então provavelmente ele já está começando a dar aquelas viradinhas. Ela disse que mais ou menos com 20 semanas já vou sentir, não vejo a hora, mas está aqui, ó, no forninho. Quero agradecer o carinho de vocês, viu? No vídeo aí, eu revelando para vocês que eu estava grávida, eu pensei que eu ia receber crítica, gente, vocês acreditam? E não recebi crítica nenhuma, pelo contrário, todo mundo me dando parabéns, todo mundo falando de mim de pequeno, bem, graças a Deus, né? Isso que é importante, que uma hora dessa é bom a gente sempre ter apoio das pessoas, por mais que eu não conheça vocês pessoalmente. Eu sei que vocês torcem por mim, isso que é importante. Obrigado pelo carinho. O que é que vocês acharam do tour aí, vocês gostaram? Eu, sempre quando eu gravo o tour, eu gosto sempre de conversar um pouquinho no final, para mostrar, né, que as pessoas que também estão construindo suas casas, e sempre me mandam mensagens dizendo que está difícil, né? Mas que a gente não podemos desistir, porque dificuldade a gente passa. Mas a gente tem que ter, ó, perseverança, né? E lutar ali, né? Porque casal é para isso, um ajudando os outros. Então, eu recebi muitas mensagens, meu Deus do céu, tá vendo? Quando eu falo para minha editora, minha editora, deixa eu falar um pouquinho. Minha editora, não, vamos só gravar só o tour mesmo, que é importante. Não precisa falar toro que ninguém fala, mas eu gosto de sempre estar falando. O que eu já passei, que é para as pessoas verem que é luta por cima de luta, e que nada é fácil, e que a gente tem que ir à luta mesmo, e lutar junto, como casal. Então, eu queria agradecer a vocês pelo carinho. Eu sempre agradeço, né? Mas é bom mesmo agradecer. As crianças estão aqui assistindo o Luca Neto, e está tudo escuro já. Larinha está aqui também assistindo, o Joãozinho ali. Eu achei melhor, gente, colocar tudo desse jeito, para não ficar abrindo lata. Eu sou dessa, abrindo lata, despejando o milho em um potinho, quebrando o ovo. Não, já deixei tudo assim para facilitar, que ninguém merece, né? Mostrar detalhe por detalhe. Aqui tem duas latinhas de milho. Vocês falaram da minha unha, que estava bonita, até no tour da casa, quando eu comecei a ficar mostrando assim mesmo. Eu comecei a mostrar cada detalhe assim mesmo. Teve uma amiguinha que falou das minhas unhas, portiça. Soltou até uma... Olha para isso, gente. A pessoinha aqui não tem muito costume, já soltou uma aqui, mas aí daqui a pouco eu colo ali e vou ficar com o pretinho, ó. Unha portiça, comprei daquela baratinha de 10 reais. Olha para isso. Aqui tem duas latinhas dessa daqui, ó, de milho. Duas latinhas, eu já lavei e escorri. Aí eu usei... Tudo que eu vou mostrar aqui é tudo com a latinha medida, tá bom? Aí duas latinhas de milho. Duas latinhas de frocão de milho, que é aquele que faz cuscuz. Aí eu botei uma aqui e outra aqui. Então duas latas. Aqui tem uma lata também de açúcar. Meia lata, para dizer a verdade, porque eu não gosto de bolo muito doce, não. Aqui tem três ovos. Duas latinhas dessa de leite. Tem um coco ralado, que é a gosto, mas eu gosto de colocar, então eu vou colocar também. Então o bolo de milho, de milho, está aqui, ó. Já já vai ser feito. Eu vou entregar o bolo inteiro na mão dela, para vocês terem certeza que eu fiz o bolo. Aqui também tem fermento, que eu vou estar colocando. Uma latinha de óleo. Vou bater o leite. E aí, boneca? E esse bolo de milho aí? Pois é, finalmente eu vou fazer meu bolo de milho. Então eu compro a massa, agora eu vou fazer meu bolo de milho. Pois é, eu estava com tanta vontade, todo mundo pegando meu... Ninguém falou dos preços do açúcar, que estava mais barato, do óleo. Nada, só falou só desse bolo de milho. Pois é. Não é, Lara? Vê se eu aguento, né, Larinha? Você gosta de bolo de milho, meu amor? Posso. Fala aí com os pessoal, você nunca mais falou com as meninas. Toda redonda, cara. Você quer que as meninas te chame de quê agora? Como é seu nome? Ah, de florzinha. Não sei de onde foi que ela tirou isso, gente, agora. O nome dela é florzinha. Não é mais Lara. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.